Fala aí galera, beleza? Cadu Game na Área? Bom galera, eu sigo em hit, eu venho trazer uma gameplay dica de um jogo que um tempo atrás eu cheguei a trazer, foi um dos primeiros jogos que eu cheguei a trazer pra vocês na série de jogos grátis, né, que eu trago pra vocês no canal e esse jogo aqui é muito bacana, né? Me desculpa aí galera, antes de tudo galera, eu tava olhando a estatística do canal, cara tinha muita gente que acompanha o canal e não é inscrito ou perdeu a inscrição, cara dá uma olhadinha, vê, fica sua inscrição, vê se o sininho tá ativado pra receber notificação caso você goste do canal se você tá assistindo o vídeo e gostar do vídeo, você deixa o like eu costumo não falar isso nos vídeos, até porque tem os low que passa na tela aí, mas beleza Bom galera, é o seguinte, jogo chamado Binardi, 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 Domain, Domain, sei lá como é que fala o nome desse jogo esse jogo já veio grátis na Steam, é um jogo que tem um gráfico muito bonito, cara tem um gráfico muito bom, ele é um jogo meio antigo, roda muito bem na Intel HD 4400 na época eu cheguei a trazer um teste no canal, tem teste gravado no canal, vocês podem pesquisar pelo nome do jogo rodou acho que 1600x900, cara, acho que foi rodou, acho que não me engano, ficou 60 FPS cravado em Intel HD 4400 baseado naquele teste, galera que tem Intel HD 2000, 3000, 2, 4GB de RAM vai conseguir rodar, entendeu? Então é um joguinho muito bom, ele não é free na Steam, claro que não é free vou largar o link de uma versão aí, caso quem não tiver condição de comprar eu vou largar o link pra vocês baixarem na descrição do vídeo aí, beleza? Então eu vou lá Bom galera, caso minha voz estiver pipocando, eu peço desculpa, vou até ficar meio quieto agora vou deixar gameplay rolando porque eu não estou conseguindo achar um gravador bom e o Relive, ele é muito bom, ele é igual o Shadow Pay, por mais o problema que a voz fica pipocando caso aconteça isso nesse vídeo, eu peço desculpa aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora pra gameplay aí Esse jogo, galera, ele funciona também pela comunicação, né, entre os dois ali, né? Um dos focos muito legais desse jogo, galera, é a jogabilidade, que é muito boa os comandos são bem, não são nem ruins e nem muito travados, né? É legal ver o jogo, tem uma história bacana Ele vai entender nada o que você está falando aí, velho Eu vou falar depois Eu tenho um pouco de assaio pra fazer primeiro Deixa eu ver como é que vai poder gostar aqui A jogabilidade dele, galera, lembra muito do Mass Effect, cara Lembra um pouco do Mass Effect, jogabilidade E aí, galera, lembra muito do Mass Effect, cara E aí, cara, essa coisa está na frente O que é pra fazer aqui, cara? Não entendi A energia pode ser recarregada através de células bosônicas Ou encontrada em um carregador bosônico Legal Parece muito Crial na tela É porque está no comecinho do jogo Ah, aqui, ó É pra vir aqui Dá pra apertar o M, cara Mas não é o M, entendeu? É outro botão Ah, pra dar ondas de choque Apertar o botão do meio do mouse O M, na verdade É aquela rodinha do mouse Você segura o clique aqui Pra poder Fumfar O jogo bom História boa Igual o vídeo passado Que eu cheguei a trazer daquele jogo lá Pra quem não sabe O link vai estar no card aí, ó Um jogo muito bacana Que eu cheguei a trazer pra vocês De fase, de mundo aberto e tal Que é muito legal Esse jogo aqui é um outro exemplo Que é muito bacana, cara Ah, é o espaço que encosta Esse jogo, ele não foi muito Conhecido, viu, galera Você pode ver que os inimigos Não morrem facinho, galera Demora um tempinho pra você matar Isso cria, assim, uma Um ar Que não é tão facinho, entendeu? A dificuldade do jogo Eu não sei Nem sei se alterou A dificuldade não Tá na dificuldade de padrão Eu não mexi em nada, não Tá na padrão mesmo Vai, meu filho 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 Vai, que o bicho pegou Não, meu filho É pra cá, ó Corre pra cá E o gráfico é bonito, cara Você pode ver que não é Aquele gráfico apagadão, cara Ele é bem... A cor, assim, é bem legal A chuva, sei lá, cara Pela época que o jogo foi lançado É um jogo agradável Que você vai conseguir rodar Numa qualidade boa, entendeu? Nadar, nadar Nadar rápido, bora Agora o tempo tá acabando Agora o tempo tá acabando Agora o tempo tá acabando Over here, bro O que você diz? Bom exercício, né? Fique em forma Save o mundo Nós temos nossos prioridades Não, não se esqueçam Não, não se esqueçam Ai tuve Não manda, cara! Vem aqui! Eu quero dizer agora! Acho que nós estávamos mais do que poderíamos achar! Nada, nada, nada! Não dá para saber onde ele está nadando! Vira! Vira para cá! É aqui mesmo? É fácil, né? Agora nós só vamos relaxar! Espere, mano! Eu não tinha jogado o jogo na Steam, eu joguei ele na versão normal mesmo! Bom, galera! Então eu vou ficando por aqui! Se curtiu aí, deixa o like! Para o próximo vídeo! Gostou do trabalho? Não esqueça de se inscrever aí! Beleza? Agradeço aí! Valeu! Até mais! Até o próximo vídeo e fui!